Chegou a época da magia e as bruxinhas estão mandando confeitos. Se caiu na cozinha, está na hora de fazer delícias. Opa, apareceu uma mãozinha? Quem será? Olha a bandinha! Ha, 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 ha! Os confeitos da Cacau Food são os melhores. Vamos fazer pirulitos de chocolates coloridos para o Halloween. Aqui você vai colocar o chocolate na forminha e vários confeitos nas cores especiais de Halloween. Vê batidas na sua forma. Vai levá-la para a geladeira. Enquanto isso, travessuras na cozinha. E a bandinha novamente comendo chocolate. Olha só, decora, fã da Cacau Foods. Diz a lenda que se você não fizer os pirulitos ou qualquer doce com esses confeitos da Cacau Foods, não vai dar certo. E olha só como ficou gostoso e saboroso. Vamos melecar o nosso pirulito com bastante chocolate, bastante decora fã na cor Halloween. Lembrando que a Cacau Foods tem diversos produtos, cores para todos os gostos. E agora meleque mais um pouquinho até secar bem com os confeitos. E finalmente aquela mordida. Fique morrendo de vontade e se quiser faça o seu. Para, pirulito. É, pirulito.